Aí trabalhou como social, começou a produzir conteúdo, chegou seu primeiro cliente e aí? Isso foi em julho de 2021. De 2020. Em dezembro eu já tava com 23 clientes. Orgânicos. Um foi indicando pro outro, foram vendo seu conteúdo. Vou falar uma coisa que eu não sei se eu já falei em algum lugar. Eu sei prospectar, mas eu nunca prospectei. Todos os clientes chegaram ou por indicação ou por conteúdo que eu criei. Por isso que eu falo na questão de você saber se posicionar nas redes sociais e ter uma marca forte construindo as redes sociais. A Letícia do Copdrinks, ela já gravou o podcast dela e ela falou que você falava na sua mentoria uma semana assim. Precisa se posicionar no LinkedIn. Na semana seguinte ela tava se posicionando no LinkedIn. Precisa fazer isso aqui. Precisa se posicionar no Instagram. E isso funcionou muito pra ela. Ela conta mais no podcast dela que a gente vai lançar em breve. Vocês assistam. Porque ela literalmente, ela fez o curso do Vini e depois ela foi pra sua mentoria. E ela fala que foi isso, entendeu? E hoje ela já fala de demitir cliente. Sim. Tive essa época que foi quando eu troquei pra COPE. Mas assim, eu sei prospectar porque eu tenho que ensinar meus alunos a prospectarem. Então assim, eu já prospectei pra ensiná-los a prospectar. Acabei não fechando com cliente. Passei esse cliente pra um aluno meu, um mentorado meu. Mas eu também tenho muito isso. Quando chega um cliente assim, que precisa de um projeto maior, alguma coisa, eu dou preferência aos meus mentorados. Eu passo esse cliente pra eles porque já são treinados, então eu já sei que eles têm conhecimento. E também passo pros meus alunos de curso, etc. Mesmo sendo curso online, professor não conhece os alunos? Você sabe pra quem você tem que ir indicado, sabe? Total. E assim, aí foi essa parte da construção de autoridade, tudo. Então eu sempre pensei que, cara, se eu quiser ser reconhecida, se eu quiser ter autoridade, porque é bem aquela frase, se eu não me engano, é a Betina que fala isso. Você não precisa só ser bom, você tem que parecer ser bom. Porque não adianta nada você ser bom e você não saber falar pras pessoas o que você vende, você não saber se vender. E hoje em dia eu vejo as redes sociais como um currículo digital. Eu tô usando a Letícia como exemplo, gente, porque ela gravou o episódio dela também hoje. Mas é porque ela fala justamente isso. Eu falei pra ela, né, que ela tem um perfil impecável. Eu falo que a aparência do perfil dela é lindíssima. Eu que gosto bastante de visual, de estética, eu olhei pro perfil dela e eu sou apaixonada. Eu sei acompanhar todo o grid do feed dela nas publicações. E ela falou que ela já indicou pessoas que não tinham um trabalho tão bom de posicionamento no Instagram. E o cliente titubeou, falou tem certeza que fulano é bom? Porque não tem a mesma aparência que ela, não parece tão profissional como ela. Então, se você depende de redes sociais pra prospectar cliente ou pra apresentar seu produto, é indispensável que você faça um bom trabalho de apresentação pessoal. Não só isso, assim. Eu vejo também que, por exemplo, quando a gente vai, e isso causou muito um... Não vou dizer um cancelamento, tá? Mas causou muito burburinho quando a Bettina falou disso no podcast dela, que, cara, quando você procura uma nutricionista, uma médica, até médico mesmo, e você entra no perfil da pessoa, você vê que essa pessoa não é bem posicionada, você até vai, você até pode ir. Só que quando a pessoa já é bem posicionada, você já tem uma... Parece que você tem uma intimidade com essa pessoa. Você já sabe como é que ela é, quais são os valores dela, o que ela posta, o que ela não posta. Então, isso acaba gerando a confiança, que eu falo muito de. Quando você está na rede social, que você se posiciona, é meio que um caminho que você... Que a pessoa, que o possível cliente, traça até fechar com você. Que é, primeiro, ele se identifica. Me identifiquei em algo que a gente tem em comum. Depois, ele passa pra questão da conexão. Então, a gente se identificou, começou a conversar, comecei a te acompanhar, você começou a me acompanhar, nos conectamos. Depois da conexão, a gente cria um relacionamento, que é, começa a perguntar mais, começa a te fazer pergunta de curiosidade, começa a pedir indicação pra você. Depois desse relacionamento, você cria confiança. Na confiança, vem. O que você me indicar, eu vou aceitar. O que você falar que não, eu talvez não vá seguir, porque é tipo de conselho de amigo. E pra fechar uma venda, que é o próximo passo, você precisa passar por isso tudo. Por quê? Quando você entra na rede social e você sabe quem está ali por trás, você acaba tendo muito mais facilidade, você acelera o processo de compra do que aquela pessoa que você não sabe quem está ali por trás. E quando eu falo isso, tem uma coisa muito engraçada, que as pessoas acham que se posicionar é ficar gravando story, é fazer vídeo. Gente, não precisa fazer vídeo, não precisa gravar story. É claro que se você quiser, é um diferencial, as pessoas conseguem entender o teu jeito e tal. Isso também é muito prático. Eu estava vendo um vídeo meu hoje no TikTok há muito tempo atrás, que eu estou da travada falando. E é prática. Você tem que gravar mil vezes pra até entender como é que funciona. Mas assim, postar, falar da tua... Não tem mistério. Você dividir a tua jornada. Tudo isso que eu estou contando aqui da minha vida, eu posso pegar e criar vários conteúdos. E as pessoas vão se identificar. E várias storytelling jogando pra um produto final. Exato. Então... E aí...